Ju, aqui, Juliette! Aqui, amiga! A Juliette tem dinheiro, o blog! Aqui, Ju, por favor! Pede o dinheiro pra gente do Ju! Ai, ela me venceu! Muito nervosa, Juliette! Demais, demais! Tô muito nervosa! Eu vi seu ensaio, eu vi seu ensaio. Tu viu? Tu tava aqui? Tava, na hora. Ai, meu Deus, nervosíssimo, né? Errou bastante. Errei, mas vou acertar hoje. Errou bastante, Ju. Tá muito feliz, porque é o primeiro ano que você lança a música. Já tá no prêmio Multishow, cotada, né? Pois é, né? A vida, se Deus me deu, é porque vai dar certo. O Multishow também te deu. Pois é, todo mundo. E pra dar essa entrevista, tá feliz hoje? Tá aqui dando entrevista, curtindo o prêmio? Sempre foi seu sonho? Me conta um pouco. Eu nunca sonhei com isso, é muita coisa. Eu também não! Nunca sonhei com tudo isso. Veio pra mim, era uma coisa que eu não queria. Pois é. E eles empurraram, eu assinei um contrato. Eu também não queria, amiga. Acontece, acontece. É assim. Não, eu te entendo. Na hora vai lá e acontece. Aí a gente vai, faz, se arrepende? Às vezes, às vezes se arrepende. Mas tem que escolher direitinho. Você escolheu direitinho? Escolhi direitinho. É, vai cantar o quê? Você pode contar? Vou cantar Vixe Que Gostoso. Ah, e só? Só. Ah, por quê? Primeira vez. Mas a diferença, Mara... Não, ano que vem eu canto mais que uma. Mas é porque você vai, já tá... É uma estratégia pra lançar o single clipe. Quem sabe? Quem sabe? Pode contar não, né? Pode não. Sabe, eu vou te falar uma coisa. Anitta, depois que começou a amizade com você, nunca mais me respondeu. Ihhh! Pois é. Aí, Anitta, resolva aí a tua treta. Ih, gente, jogou. Jogou. Obrigada, viu, Juliette? Nada. Nada.